Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 2 de setembro. Começam as obras emergenciais de ampliação do Dique da Fiergs no bairro Sarandia, em Porto Alegre. Negócios da Expo Inter atingem números recordes e apontam para uma recuperação da agropecuária gaúcha após as enchentes. Definidas as datas e regras das entrevistas com os candidatos à Prefeitura da Capital aqui na TVE, cirurgia que pode prevenir o AVC é realizada pela primeira vez no Brasil em Hospital de Porto Alegre. Curso estimula a participação de mulheres na área de tecnologia da informação e ainda as atrações da agenda cultural para esta semana. Foram iniciadas as obras emergenciais nos Diques da Fiergs e Sarandia, na zona norte de Porto Alegre. A expectativa é que o trabalho seja concluído em seis meses. Quase 50 casas localizadas sobre o Dique Sarandia foram retiradas em junho. Dessa vez, não vai ser feita nenhuma remoção. As ações fazem parte do Plano Estratégico de Reconstrução da Capital. O Dique da Fiergs, com 1.700 metros de extensão, possui atualmente 4,30 metros de altura. As obras emergenciais vão elevar a estrutura em 1,20 metro centímetros. São obras de reforço. A gente vai elevar os Diques que hoje estão em uma cota de mais ou menos 4 metros, a 4,30 metros, até 5,5 metros, 5,80 metros, com pedras, com argila e com gel manta, para trazer tanto reforço quanto impermeabilização nos Diques. Em até 15 dias, os reparos vão ser realizados no Dique Sarandia. O custo das obras emergenciais nas duas estruturas é de 10 milhões de reais. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados em até seis meses. Segundo o diretor do DEMAI, medidas permanentes de proteção estão sendo estudadas. A gente dá continuidade em todo aquele trabalho que nós contratamos, de geotecnia, de estudo do solo, para se entender de fato de que maneira foram construídos esses Diques e de que maneira que a gente vai conseguir chegar, qual tecnologia, qual alternativa vai ser utilizada para se chegar à cota definitiva, que é de 6,5 metros a 7 metros. Certo. Mas esse aumento que já está tendo já seria suficiente para trazer uma tranquilidade para a população? Infelizmente, o Dique lá foi alvo de inúmeras intervenções. As pessoas construíram sobre os Diques, se acomodaram as suas casas lá e isso trouxe fragilidade. O Dique do Sarandia teve três rompimentos. Então, por isso que a gente está trabalhando agora. Conforme o DEMAI também consegue ir retirando aquelas casas lá no Dique do Sarandia, a gente vai avançando também com toda essa proteção e reestruturar aquele Dique, dar um reforço justamente para trazer segurança à população. Hoje, entidades de engenheiros, arquitetos e outros representantes de mais de 400 profissionais divulgaram um manifesto. A nota foi um desagravo à desconsideração do documento original enviado ao município no início das inundações. Os signatários reafirmaram as medidas que teriam sido apresentadas, inclusive antes do relatório de holandeses contratado pela Prefeitura. A gente sabe que em maio choveu muito. O que a gente contesta é o que não foi feito e o que deveria ser feito já a partir de maio e não foi. Porque o nível de inundação não precisaria ter chegado naquele ponto e pode, claro que ele pode, chegar ao mesmo ponto se chover da mesma intensidade. Agora é preciso uma revisão geral do sistema. Revisão de nível de DICS, estrutura dos DICS, revisão da operacionalidade das comportas, revisão da potência das bombas, revisão da geometria dos canais, revisão da estanquedade das comportas, estanquedade das tampas de vedação, revisão da integridade dos condutos forçados. E para isso, para isso, são necessários recursos materiais e especialmente humanos. Em resposta ao manifesto citado na reportagem, o DEMA informou que a elaboração de um relatório sobre o sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre pelo programa do governo holandês de redução de risco de desastres e suporte a surtos foi acordado em janeiro de 2024, ou seja, antes dos eventos climáticos de maio. O documento não gerou custos à Prefeitura. E agora a gente fala sobre a Expo Inter, os resultados dessa Expo Inter 2024, que bateu o recorde em negócios. A feira movimentou mais de 8 bilhões de reais em negócios, o que representa um aumento de 1,41%. E quem vai comentar para a gente esses resultados é o diretor de eventos do Parque de Exposições Assis Brasil, Carlos Eduardo Santana, com quem a gente conversa agora ao vivo. Carlos, seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Obrigada pela sua participação nessa noite. A Expo Inter terminou, então, com um recorde mais uma vez, 1,41% acima dos negócios do ano passado. Se tinha essa expectativa de que os números pudessem superar a edição anterior, depois das enchentes, boa noite. Boa noite, muito boa noite a todos. Olha, na verdade, surpreendeu até a nós mesmos. Nós sabíamos que era uma grande Expo Inter que estava vindo pela frente, mas tudo o que aconteceu no nosso estado, falta de trem, falta de avião ali do nosso aeroporto, todo o congestionamento que causou o viaduto que está sendo construído para melhorar para 2025 ali na frente do parque. Nós saberíamos que seria uma Expo Inter bonita, boa, mas não esperávamos realmente bater recordes. E isso surpreendeu demais, né? Então, estamos muito felizes com o resultado que tivemos. Agora, andando pelo parque, há meia hora atrás, conversando com os comerciantes que estão desmontando suas estandes ali, todos eles muito felizes, surpreendeu a todos. Então, isso é o objetivo da Expo Inter, fomentar o agronegócio, fomentar a economia e resgatar a autoestima do nosso estado, mostrar a nossa capacidade de nos reerguermos. A agricultura familiar, imagina, aumentou mais de 25% as vendas deles esse ano. Bateram mais de 10 milhões e 800, quase 11 milhões em vendas. As máquinas de implementos agrícolas no ano passado já foi uma venda espetacular de mais de 7 bi, crescendo mais ou menos, mais uma vez cresceu. Não chegou a crescer 1%, mas manteve em 2023, que foi a maior de todas as Expo Inter até aquele momento. Então, estamos muito felizes em mais de 2 mil expositores, mais de quase 700 mil visitantes no parque. Isso nos motiva a trabalhar cada vez mais, mostrar que essa é a feira de todo o gaúcho. E quais foram as principais novidades dessa edição, destaques positivos, que mais surpreendeu, contribuindo para esses números surpreendentes no contexto atual? Na verdade, a adesão de fora ao Rio Grande do Sul, por exemplo, nos maquinários. Nós tivemos mais de 70% de venda para fora do estado. Então, a gente faz esse agradecimento pessoal, abraçou o nosso estado, o Rio Grande do Sul, abraçou o Expo Inter, o que nos dá esses números que a gente está apresentando. Nós tivemos este ano também o Festival Sul do Sul, com shows nacionais ligados e junto com os nossos artistas locais. Isso também foi muito positivo. Nós tivemos, então, no sábado, o show da Luísa Sonza, junto à Arena do Cambala Crioulo. No domingo, Maiara e Maraíza. Na segunda-feira, Fernando e Sorocaba. Daí, a gente pulou um dia na quarta-feira, lá na frente, no palco central, ao lado das esferas. Nós tivemos o show do Michel Teló, juntamente com o Serranos. Isso, com certeza, elevou o nível da Expo Inter, trouxe a Expo Inter para outro patamar. Já era a maior feira da América Latina, só aberto, com animais. Mas agora, com todas as novidades, a gente consegue levar mais longe ainda a divulgação da nossa feira. A gente estava aí, durante a nossa entrevista, com algumas imagens no ar, mostrando como é que foi a Expo Inter desse ano. Muitas imagens, inclusive, do pavilhão da agricultura familiar, que tem sido muito visitado pelos participantes da Expo Inter. Esse ano, o espaço foi ampliado. Mais expositores puderam aderir. Isso também deve ter pesado um pouquinho nesses negócios que tiveram um incremento de 25% para a agricultura familiar, né? É, nós tivemos mais de 30... Não sei como você vai te dizer o número exato, né? Mas tinham 418 expositores da agricultura familiar, um aumento também que qualificou ainda mais a feira. E, olha, no sábado, no último sábado, agora não tinha como tomar no parque. Nós temos os carrinhos, esse desloque aqui para atender aos compromissos. O meu ficou estacionado o dia inteiro, não tinha como andar dentro do parque. No domingo também, a agricultura familiar vendeu mais de um milhão, não conseguia entrar lá dentro de tanta gente. Isso é positivo, né? É bom. É sinal que estamos vivos aí e cada vez mais fortes. Foi intenso o trabalho para recuperar a área do parque. Muitos estragos deixados pelas enchentes. Algo que tenha ficado pendente ou que seja plano para que no ano que vem a gente possa continuar nesse processo de aprimoramento e, quem sabe, com números ainda melhores para esse grande evento gaúcho? Sim. Além de toda a recuperação do parque, nós conseguimos entregar as esferas revitalizadas por fora. Nós queremos entregar por dentro no ano que vem, com uma nova proposta mais inovadora. Nós pintamos toda a frente do parque, pintamos a casa do gaúcho, construímos um novo boulevard em frente ao prédio administrativo. Então, o pessoal podia sentar para descansar, fazer seu lanche. Entregamos mais de 4 mil metros quadrados de rua. Conseguimos trocar as calhas. 70% dos pavilhões vamos concluir o serviço agora após o término da Expo Inter. Nós vamos fazer o que não deu tempo de fazer para a Expo Inter, devido ao curto espaço de tempo. É os pisos de todos os pavilhões. Do gado de leite, do gado de corte, do pavilhão internacional e do pavilhão do comércio. Então, nós vamos deixar o piso totalmente revitalizado para evitar acidentes. Ele já estava danificado com o enchente. Estragou mais ainda e a gente pode perceber, principalmente isso durante a feira, quando as pessoas estavam passando por cima, estavam meio que se desmanchando ali. Nós tínhamos que estar sempre varrendo, trabalhando. Nós conseguimos entregar três novos banheiros, dois na área de maquinários e um entre os pavilhões este ano. Queremos ampliar ainda mais para o próximo ano. Então, estamos muito motivados e tem bastante serviço a ser realizado ainda. Nós realizamos mais de 5 mil metros lineares de rede hidráulica. Conseguimos colocar nova iluminação de LED no parque. E, com certeza, essas melhorias vão continuar ainda para os próximos anos. Já recebendo melhor os visitantes e, claro, incentivar os nossos negócios. Mas parabéns por essa Expo Inter de retomada. O que eu não falei, nós vamos trabalhar em cima dos nossos estacionamentos. Já era uma meta para este ano, porém, nós com todo o material para espalhar, para compactar, ficou mais de 20 dias debaixo da água e o solo encharcou tanto que não conseguimos trabalhar com o material que lá tínhamos depositado. Ok. Estacionamento que gerou algumas reclamações, mas ano que vem, então, uma das frentes de trabalho principais para que a gente possa melhorar o trabalho lá no parque. Obrigada mais uma vez, Carlos Eduardo Santana, que é diretor do Parque de Exposição. Estamos sempre à disposição. Obrigada e parabéns aí por essa Expo Inter de retomada, então, dando um novo impulso para o agronegócio gaúcho depois das enchentes. E a TVE vai realizar, na segunda quinzena de setembro, uma série de entrevistas com os oito candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O objetivo é apresentar as principais propostas de quem concorre à Prefeitura da capital gaúcha. Hoje, representantes dos partidos participaram de uma reunião para definir as datas e regras das conversas. No encontro desta segunda-feira, os representantes começaram a escolher as datas das entrevistas presenciais que vão ser realizadas entre os dias 16 e 26 de setembro, aqui no Redação TVE. A definição está sendo feita por consenso entre os participantes. Na falta de acordos, será feito um sorteio. Cada candidato vai ter 12 minutos para se apresentar, responder a perguntas detalhando as propostas de campanha e fazer suas considerações finais. Infraestrutura urbana, mobilidade, educação, saúde pública, mudanças climáticas e meio ambiente estão entre os temas a serem abordados. O cronograma das entrevistas vai ser enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. E uma pesquisa mostra que menos de 20% dos profissionais da área de tecnologia da informação no Brasil são mulheres. Para mudar esse cenário, a ONG Junior Achievement, em parceria com uma empresa privada, desenvolve o projeto Girls for It. O programa estimula alunas do ensino médio a seguirem um caminho no ramo de TI. Em Porto Alegre, 60 estudantes da Escola Estadual Rafaela Remião contam com um grupo de voluntárias para receber ferramentas e os conhecimentos necessários. Ao final do curso, a ideia é que todas possam montar os próprios blogs, um estímulo para trabalhar num mercado onde ainda há poucas mulheres no país. Quando eu estava na faculdade, eu via pouquíssimas mulheres, eu tinha pouquíssimas referências femininas. Então, para mim, é muito importante estar aqui e mostrar para elas que tem mais mulheres, que mulheres chegaram lá e que elas podem chegar lá também e podem entrar nessa área e conseguir construir uma carreira legal para elas também. Eu gostei muito do que a gente está fazendo lá na sala, porque são coisas que, naturalmente, no dia a dia, no celular, a gente não aprende. Por mais que a gente fique muitas e muitas horas no celular, são mínimas coisas que a gente não sabe. E hoje, ali, em questão de minutos, a gente aprendeu a criar links e um montão de coisas que, tipo, futuramente, pode sim ser necessário no nosso currículo para algum trabalho, algum serviço. E eu estou gostando bastante. Estou me interessando muito no que a gente está fazendo. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Vai ser um dia de sol em todo o estado. Veja no mapa. Um sistema de alta pressão mantém o tempo firme e seco em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia vai ter predomínio de sol com algumas nuvens. No norte, céu aberto. E ainda faz frio pela manhã. Mas, à tarde, as temperaturas ficam mais agradáveis. Mínima de 11 e máxima de 24 graus em Porto Alegre. Variação entre 12 e 23 em Uruguaiana. E os termômetros vão dos 8 aos 21 graus em Pelotas. E agora a cultura. Vamos ver as dicas da nossa agenda cultural que tem cinema brasileiro histórico e muitos shows esta semana. Olha só. Hoje, em horários variados, o Cine Capitólio exibe filmes brasileiros do começo da década de 50. Entre eles, Amei o Bicheiro, produção da Atlântida com Grande Otelo. E Simão o Caolho, um dos três filmes nacionais dirigidos pelo cineasta Alberto Cavalcante. São histórias sobre dramas sociais e pessoais, que mostram um pouco do país na época do último governo de Getúlio Vargas. Maravilha. Até logo, Santos. Até logo. Até logo. Muito bom. Já amanhã, Ana Matiello vai estar no Sarau Elétrico do Bar Ocidente, que acontece às 8 da noite. A cantora e compositora tem uma obra ligada ao nativismo, lançando um olhar feminino e feminista sobre a subjetividade no universo do Pampa, com suas potencialidades e contradições. Também na terça, mas às 9 da noite, o músico nativista Pirisca Greco sobe ao palco no Café Fonfon, acompanhado por um quarteto. O cantor e compositor traz uma roupagem mais moderna para a música gaúcha e tem uma premiada trajetória nos festivais do sul do Brasil. No Ocidente Acústico, quinta às 9 da noite, tem o show A Doce Bárbara. Nele, Antônio Carlos Falcão interpreta as canções e o estilo consagrados por Maria Betânia. Presta, sim, uma homenagem à artista baiana, sem deixar de lado a criatividade e o bom humor. O nome do show faz alusão à turnê Os Doces Bárbaros, com Betânia, Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso, realizada nos anos 70. O assunto agora é saúde e uma novidade na área da saúde. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre realizou no último mês uma cirurgia inédita no Brasil. É a chamada litotripsia vascular na artéria carótida, um procedimento que ajuda a prevenir o AVC e já é utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Quem explica melhor é o cirurgião vascular Alexandre Araújo Pereira. Doutor, muito bem-vindo ao Redação TVE. Obrigada por nos atender. Como é feita, então, essa cirurgia e por que ela ajuda a prevenir o AVC? Você que fez essa primeira cirurgia, um feito, né? Uma cirurgia inédita no Brasil, a primeira sendo realizada aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem, a litotripsia, ela serve como uma solução, como uma forma de nós tratarmos as placas que são mais resistentes ao tratamento. Quanto mais calcificada a placa, quanto mais dura a placa, piores os resultados no tratamento quando nós colocamos um estente. Então, a litotripsia, ela quebra, ela fratura de uma forma controlada essa placa para que a gente consiga expandir, consiga abrir um estente dentro da artéria carótida e restabelecendo o fluxo, diminuir o risco de AVC. E esse catéter, ele é pouco invasivo, porque a cirurgia, ela não precisa de um, por exemplo, de uma anestesia geral, né? Pode explicar melhor como é que é feita a introdução do catéter e por que que tem muitas vantagens para a recuperação do paciente? O cateterismo que a gente faz, é da mesma forma que se faz com o coração. A gente entra ou pela virilha, ou a gente entra pelo punho do paciente. É um orifício de mais ou menos 2 milímetros, então, realmente é um buraquinho bem pequeno que a gente precisa levar a ponto. E pelo fato de ter um trauma pequeno para o organismo, a recuperação é rápida. Em geral, os pacientes que são submetidos a angioplastia, em geral, e não somente a litotripsia, eles permanecem no máximo 24 horas internados, eles ficam em observação e recebem alta no dia seguinte. Então, isso permite que o paciente possa restabelecer as suas atividades habituais. Ele tem um trauma cirúrgico muito menor em comparação com a cirurgia, porque ele não é submetido à anestesia geral, é feito com anestesia local e sedação. Todos esses fatores somados juntos fazem com que seja um procedimento menos invasivo, menos agressivo para o organismo. A gente está vendo algumas imagens também que mostram um pouquinho de, tentam ilustrar como é feito esse procedimento. Para quem que ele é recomendado? Então, essa é uma questão muito importante. A litotripsia não vem como realmente uma solução para todos os casos. Ele vem e serve para tratar os pacientes com placas muito complexas. Então, os pacientes, que geralmente a gente tem que levar para a cirurgia convencional, porque aquela placa não consegue ser aberta com uma molinha, com um estente. Então, a litotripsia pega esse grupo de pacientes, cerca de 10 a 15%, que seriam que ser levados para a cirurgia, e a gente consegue tratar esses pacientes de forma minimamente invasiva. Então, ele vem como mais uma ferramenta dentro do armamentar do cirurgião vascular para tratar os pacientes com doença carotídea, em especial os pacientes com as lesões mais graves, mais classificadas e que menos respondem ao tratamento. Ainda são necessários estudos complementares, no entanto, né? Essa cirurgia, ela está sendo aperfeiçoada. Quais são os cuidados que precisam ser tomados? Só para a gente entender, né? É um procedimento ainda novo. Sem dúvida. Os estudos já estão acontecendo, né? O Brasil, infelizmente, isso é uma coisa que nós estamos tentando mudar. Espero que a minha geração de cirurgiões vasculares consiga mudar isso. E as pesquisas já estão acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, e o Brasil não é incluído nisso aí. Mas os estudos já mostraram, e a gente não deve usar para todas as placas. A gente não deve usar para todos os pacientes que têm entupimento de carótida, só para aqueles que precisam. Porque todo o procedimento que manipula a carótida, que é a artéria principal que leva sangue para o cérebro, aquela artéria que passa no pescoço, à direita e à esquerda, toda vez que a gente manipula, mesmo a gente fazendo um procedimento para prevenir o AVC, ele pode provocar um AVC. Então, se a gente faz um uso indiscriminado de tecnologias que quebram, que fraturam, que abrem placas, pode provocar o desprendimento de placas, e isso chega na circulação cerebral, provocar um AVC. Por isso, também, todo procedimento deve ser feito sob proteção. A gente coloca como se fosse um guarda-chuvinha, como se fosse uma peneira, que serve para segurar qualquer pedaço de placa ou de coágulo que sobe, para transformar o procedimento mais seguro. Nós esperamos sempre que qualquer procedimento de carótida tenha risco de AVC próximo a 1,5%. E a ideia é que a gente consiga diminuir esse número para menos de 1% nos próximos anos. Tá aí, então, mais um recurso para prevenir AVCs, enfim, mais um recurso para o tratamento de problemas vasculares. Muito obrigada pela sua entrevista. Conversamos com o cirurgião vascular, doutor Alexandre Araújo Pereira. Obrigada e sucesso aí que o procedimento possa continuar ajudando muita gente e com essa técnica menos invasiva, né? Que a medicina continue evoluindo para o bem de todos nós. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite. Boa noite. E o Redação TVE vai ficando por aqui, mas antes a gente encerra com uma homenagem ao cantor, compositor e violonista Peri Souza, que faleceu hoje, aos 71 anos. Há uma década, Peri sofria da doença de Alzheimer. O músico fez parte da primeira formação do pioneiro Almôndegas, ao lado dos primos Cleiton e Clédir Ramil. O velório vai ser amanhã pela manhã em Porto Alegre. Hoje você fica agora com um trecho de um vídeo do nosso arquivo, com a participação do artista no Festival Unimusica de 1996, interpretando a canção Eu Nada Entendo. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Nem é desse planeta, por sinal, que o mundo se lhe mostra indiferente E o meu anjo da guarda, ele somente É quem lê os meus versos, afinal Enquanto o mundo em torno se esbavonda Vivo regendo estranhas contradanças No meu vago país de trevesonda Entre os loucos, os mortos e as crianças É lá que eu ando com a eterna ronda Nossos comuns desejos de esperança No meu vago país de treves do pale Legenda Adriana Zanotto